Pare, sua grana e sua senha jamais podem ser divididas Vem malandro de olho na gente Se pedir dinheiro diga não Então pare, não dê mole para ladrão Pare e pense, pode ser golpe O banco nunca pede pra você enviar sua senha ou fazer transferências Acesse o Instagram da Febraban e saiba mais Onde você se vê daqui 10 anos? Difícil essa, hein? Ainda mais o mundo nessa loucura que tá, né? Não, você aumentou em 5 vezes o número de desastres naturais Tudo por causa das mudanças climáticas Sem falar na Amazônia, né, coitada? Que ainda quebrou o recorde de queimadas Se deu no G1, ó, tá aqui no app Se deu no meio ambiente ou aí na sua G1 G1, há 15 anos a informação que importa pra você Baixe o app Eu sou perfeccionista Adoro trabalhar em grupo Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições A urna eletrônica É G1 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 Pros tímidos E até pros colecionadores de cactos Mas tem clube pra todos O Clube NSC Ele tá ainda mais fácil de usar Escolha o que, onde, gere o voucher e ganhe descontos São mais de 500 estabelecimentos com lazer, gastronomia, lojas e muito mais Clube NSC, o clube pra todos os clubes O que foi agora, hein? Uma moça na bad? Namorado dela trocou ela por outra Tá na hora de ativar o efeito safadão Agora sim Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Ele pode ir, mas sabe por que não me esqueceu É que ele não faz como eu Ele não faz como eu Tudo igual? Já pensou se toda roupa fosse cinza? Todo pet fosse iguana? Se todo álcool gel fosse daquele gigante na mão? Pois é, graduação também não é tudo igual É sim Não é não Deve ser, vai Você tá de brincadeira? Com mais de 240 laboratórios e infraestrutura completa Vocês estão vendo a minha tela? Formação com casos reais e pesquisas que mudam o mundo São várias formas de conquistar a sua vaga na FURB Inscrições abertas em ingressar.furb.br Valorize sua universidade Nossa SC faz Conectando você com os destaques do nosso estado Você sabe o que faz Santa Catarina ser um dos lugares mais surpreendentes do Brasil? Gente que faz da nossa indústria uma potência econômica Faz da tecnologia inovação Faz do comércio oportunidade Faz do agronegócio riqueza Que faz da nossa natureza uma atração para o mundo inteiro Talvez nem sempre você se lembre que este é um estado que faz tanto Mas juntos, vamos acompanhar de perto o que Santa Catarina faz como ninguém faz Acompanhe na NSCTV e em nsctotal.com.br Barra Nossa SC faz No Auto Esporte Esse cara aqui, o turbo compressor Ele traz economia de combustível Diminui emissões sem perder desempenho Câmbio de caminhão com novas tecnologias E a moda antiga Mas posso falar? Essa parte é legal Carpete impermeabilizado Um filete Vou colocar um papel em cima Esse aqui é o Gogotel Procurei dar um charmezinho nele no painel É amanhã, depois do Globo Rural, no Auto Esporte Tchau 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 Tchau